Seja bem-vindo a PDC Brasil, uma empresa mundial com mais de 30 anos desenvolvendo e implementando soluções técnicas de apoio à produção industrial. Seu escritório está estrategicamente localizado na Grande São Paulo, um dos maiores polos industriais do Brasil. Você está iniciando uma nova jornada em nossa empresa. Esperamos que nossa parceria seja duradoura. Fizemos este vídeo para lhe receber bem e mostrar alguns princípios que vão lhe ajudar no início de seu trabalho. Mas além deste vídeo, é importante que você leia o regulamento na íntegra, ok? Lá tem mais informações que complementam as que você verá agora. Se tiver alguma dúvida, pergunte. A certificação ISO 9001 da PDC Brasil confirma a qualidade e padronização de nossos produtos e serviços. Nossa política de qualidade afirma que estamos comprometidos em fornecer serviços de alta qualidade aos nossos clientes em todo o mundo e empenhados com a melhoria contínua dos nossos processos e tecnologias. A PDC Brasil também tem a meta de 100% de acertos. Afinal, mesmo pequenos erros podem ter grandes consequências. E para mantermos essa certificação, precisamos estar atentos e em conformidade às normas de nosso sistema de gestão de qualidade. Imagine um piloto de avião que tenha 99,9% de índice de pousos bem-sucedidos. Você ainda acreditaria que esse índice de erro é baixo? Sem dúvida, não. Um piloto de avião precisa ter um índice de 100% de acertos. O mesmo é na PDC Brasil. 100% de qualidade e 0% de erros. Esse é o nosso foco. Quando a PDC Brasil fala em prosperar como negócio, isso quer dizer que queremos crescer e que você também cresça. Todos nós somos proprietários deste negócio e devemos trabalhar para termos bons retornos e fazermos nosso negócio crescer. Por isso, é muito importante que você conheça a missão, a visão e os valores da PDC Brasil. Neste processo de integração, você irá receber este material. Leia com bastante atenção. Se tiver alguma dúvida, pergunte. Essa é a melhor maneira de crescermos juntos. Uma boa postura no ambiente de trabalho também é importante para termos um cliente satisfeito. Seja sempre cordial e educado. Em qualquer local ou com qualquer pessoa. Seja no escritório ou na fábrica. Seja com nossos clientes, com seus superiores ou colegas de trabalho. Somos um time. E como um bom time, devemos nos apoiar e nos respeitar. Uma boa postura de trabalho começa sem utilização de celular durante o horário de trabalho. Nada de WhatsApp, Facebook, jogos ou música, hein? Na fábrica, também é importante não usarmos celular por motivos de segurança. Execute seu trabalho com máxima atenção e cuidado. Seja sempre pontual no trabalho e na marcação de seu ponto. Preste atenção aos horários de entrada, de refeição e de saída de sua jornada. E siga-os rigorosamente. Caso seja necessário se ausentar, avise seu superior com antecedência. Se não for uma falta previsível, você deve comunicar seu superior assim que sua falta ocorrer. Você pode avisar pessoalmente ou mesmo por telefone. Se a falta for por motivos de saúde, não se esqueça de solicitar atestado ao médico para entregar ao departamento de RH dentro do prazo de até 48 horas. Todos os atestados devem conter nome legível, carimbo e assinatura do profissional, bem como o CID da doença. Caso você precise acompanhar algum familiar ao médico ou em algum tratamento, você precisa solicitar autorização. Nesses casos, você também deve trazer a declaração de acompanhamento emitida pelo profissional de saúde, também dentro do prazo de 48 horas. Esteja com seu uniforme sempre asseado e limpo. Capriche e cause uma boa impressão. É sua imagem e a imagem da empresa que está em jogo. Em áreas onde não há necessidade de utilizar uniforme, as vestimentas deverão ser adequadas ao ambiente de trabalho, sendo proibido o uso de shorts, bermudas, minissaias, vestimentas rasgadas ou decotadas e chinelos. Você também sempre deverá usar todos os EPIs indicados para acesso às áreas Fabris. Cada área Fabril requer um tipo específico de EPI. Informe-se e retire com seu superior os EPIs necessários à sua função antes de iniciar seu trabalho, ok? Cuidado! Trabalhe com EPIs apenas em perfeitas condições de uso. Cuide bem dos seus EPIs. É seu dever a limpeza e a conservação deles. Se você identificar qualquer problema com seu EPI, informe seu superior. A PDC Brasil tem como objetivo propiciar um ambiente ético e de respeito mútuo. Este vídeo é um esforço para que estejamos sempre mais perto deste objetivo. Você também irá receber um exemplar do regulamento interno. Você deve lê-lo e conhecê-lo na íntegra. Este documento complementa muitas informações apresentadas neste vídeo. Importante! É seu dever manter atualizados todos os seus dados pessoais junto à empresa. Nome, endereço, telefone, etc. Quando houver qualquer alteração, o RH deverá ser informado imediatamente, ok? Caso você tenha alguma pergunta, temos ainda um canal de comunicação exclusivo para que você possa esclarecer suas dúvidas, fazer reclamações ou mesmo dar sugestões. Fique à vontade para falar conosco. Estamos à disposição para te ajudar e te ouvir. A partir de agora, sua jornada começa. Mãos à obra! Aproveite as oportunidades que vão surgir da PDC Brasil. Que esse seja um período marcante e de muito crescimento. Seja bem-vindo ao time!